A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O rompimento de um cabo de alta tensão na Rua Madri no Balneário Rebelo causou o corte no fornecimento de energia na noite da quinta-feira e à madrugada desta sexta-feira em Tapes. Conforme a CE, o corte no fornecimento que atingiu todo o município ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos até por volta da 1 hora da madrugada. Uma equipe da CE esteve no local e realizou os devidos reparos na rede, restabelecendo o fornecimento de energia. Música Música Música